Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2. Vamos continuar pessoal, vamos lá. Meu sobrinho aqui tá querendo casar com a fiota lá do Império Hindu. Deixa os caras casar, deixa os caras casar, que isso aqui pode dar uma lá pro futuro se a gente pegar essa clan aí. Certo pessoal? Pago de União e Agressão ainda não vai rolar, infelizmente eles têm preocupações políticas, talvez porque eu tenho aliança com esses caras aqui. Então a gente vai ter que deixar meio que de lado essa história aí de fazer uma aliança com eles. Por enquanto, por enquanto, mais pra frente, pode ser que as coisas mudem, certo? Outras coisas. Esses caras aqui, poderia declarar a guerra. Deixa eu ver, subjulgação. Eu tenho o caso velho de subjulgação, porque eles são da minha cultura e eles são budistas. Isso seria bem interessante. Eu poderia comer o reino todo? Os de 500 de karma primeiro, mas eu posso comer? Deixa eu ver qual que é esse, né? Esse aqui é um pequeno pedaço. Esse aqui é um pedaço ali no canto, também não. Subjulgação daquela parte ali também não é muito legal. E tem a parte central aqui do reino. Essa aqui já é a mais interessante. Essa aqui eu já gostei mais. Podia subjulgar essa parte do reino. E seria bem legal, se ele votaria sim. Mas pra isso a gente precisa de karma. Karma talvez eu faça um foco teológico, alguma coisa do tipo pra ver. Ah, certo. Minha minha irmã, ela gosta de passar tempo comigo e tal. E eu podia dar um beijo nela. Yaki. Yaki é o meu nome, né? Hum. Conlyaki of Good. Hum. Tá, ela pode virar a idolizer, né? Tipo, que gosta de ídolos, idólatra, sei lá. Ou eu posso ganhar diplomacia e ela perde prestígio. Hum. Ela é gentil, mas eu não gosto muito dela. Ah. Cara, sacrificar ela e ela não... E ganhar prestígio. Não, perder. Fazer ela perder prestígio e ganhar uma diplomacia. Ou deixar ela melhor. Eu vou pegar a diplomacia. A diplomacia é muito importante, pessoal. Tudo é importante, né? Ainda mais no rei. No rei você quer ter tudo. Ah, deixa eu ver. E a de subjulgação acabou, tudo mais. Okai, okai. E aqui nas tretas desses caras, deixa eu ver. Eles estão atacando. Tá, eles estão numa guerra ofensiva. Não vai perder nada. Poderia, por exemplo, estabelecer um tributário. Meus amiguinhos aqui deixariam do conselho. E eu provavelmente ia ganhar umas... Deixa eu ver. Eles têm pactos. Tá, não tem nada demais. Eles têm oito mil tropas. Oito fucking thousand troops. Não, peraí, sou eu. Eles têm mil e pouca. Cara, eu acho que até rola, hein? Declare war. Fazer estabelecer um tributário. Posso chamar um amiguinho aqui pra guerra, se eu precisar muito. Quais os meus outros aliados? Ninguém. Da hora a vida. Da hora a vida. Ô, seu Zé. Paga de uma geração, cara. Não tô afim de guerrear com você, não. Sim. Aliança. Oh, sim. Beleza. Temos casamentos mais distantes aí na família. Eu acho que eu tinha feito essas alianças. Eu não sei, mas vamos lá. Estorqueir tributário. Estabelecer tributário. Prama Pala Kingdom. Eles fizeram uma aliança agora? Sério mesmo? Tá, mas é com esse cara. Esse Zé aqui. Seiscentos. Você... Por que você não tá dizendo que viria na guerra? Porque você já está em guerra com eles? Exatamente. Vocês já estão em guerra com eles. Já estão se pegando aí. Então, meio que, né? Foda-se. Tá. E aqui em cima... Aliança também. Inclusive, eles estão numa guerra... Defensiva. Uma guerra santa. Cara, se eu conseguisse chamar esses caras aqui pra guerra, era tudo garantir, tudo fácil, né? Mas o problema é que eu não... Não consigo. Pago de inagressão de novo, ó. Não vai nem a pau. Ah, cara. Eu acho que eu vou fazer o tributário mesmo. Estabelecer. Estabelecer. Estado tributário. Chama os caras. Pode ser que ele chame o outro lá, mas até aí, beleza. E vamos levantar minhas tropas. Gostaria de organizar todas aqui. Levanta essa galera aí. Vamos lá. Vamos tributar esses caras. Ganhar um pouco de prestígio. Porque toda guerra dá um prestígio. Pelo menos era assim. Não sei se ainda é. Mas já vai construindo o caráter. E o prestígio do maluco pra ele fazer as guerras e tudo mais. Ah... Guiar pro Kong do Song. Ai, tá zoando. Ele acabou de entrar na guerra dos caras. Sério? Isso. Acabou de entrar na guerra do lado dos caras. E o cara tem... Deixa eu ver. 13 mil tropas. Vou chamar esse meu aliado que tem 7 mil. Eu preciso de aliados, pessoal. Preciso muito de aliados. Tô pensando até em pegar esses caras aqui. Mas eu queria julgar eles cedo ou tarde. Eu quero ver. Aqui tem... Carinha é muçulmano. Não vai dar. Muçulmano. O inimigo do seu possível inimigo. Rola agora ou não rola? Não. Motherfucker. Tá, o fião. Você vai rolar uma coisa aqui? Eu tenho umas fias aí pra casar. Por exemplo, a Lásia. Não, porque ela pertence à outra casta. Eu tenho alguma aqui que tem casta hindu? Uma fia, alguma coisa? Não, né? Não, né? O que eu posso fazer é tentar casar aqui o rei da... Esse ter protetorado aqui não é muito forte, mas é alguma coisa. Podia também usar as irmãs, né? Um pouco mais seguro do que dar o meu sangue pra dinastia principal aí dele. Então, deixa eu ver. Fazer um noivado com a irmãzinha dele. 13 anos esse moleque aqui. Sobrinho. Sobrinho, sim. Vai rolar. Pinta aí. O outro veio pra guerra, ok. Mas ele... Acho que ele tá numa guerra ali também, ok. E vamos lá. Formar aliança, sim. Sim! Sim! Deixa eu ver. Tem... Nossa, olha o tamanho desse cara aqui. Comeu todo mundo. Parece filósofo piton. Aliados ali, tipo, os cãs, normalmente eles conseguem fazer uns casamentos, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa, saiu uma etnia meio diferente ali. Mas ok, vamos ver se eu consigo fazer o... Deixa eu ver. Ela tá fora do alcance. Fora do alcance total. É, lá já não dá pra chamar. Tá vendo? Não dá mais pra falar. Tem esses caras aqui, que eu acho que são cagando também. Noivado. Com... Esse... Veote? Tem que casa ou não casa? Casa aí, ó. Ele tá juntando aqui as tropas. Sete mil. Beleza. Enquanto isso, vai chamando o cara aqui pra guerra. Certo. Já rolou o casamento ali? Formar aliança. Não! Vamos ver se eu dou um presente. Quinzão? Quinzão é um presente barato. Aliança. Yes! Beleza. Chega aí, cara. Todo mundo que puder, venha. Chamar... Cadê? Call to Arms. Yes! Cara, aquele cara lá de treze mil, dez, treze mil, sei lá. Me quebra um pouco as pernas, viu? Me quebra um pouco as pernas. Tá, ele é do reino de Pala. Tá convindo aí com dez, fucking mil. A gente teria que fazer primeiro, eu acho que uma batalha pra vencer eles. Antes de mais nada. Inclusive, meu vassalo tá apanhando ali pra outros caras. Vamos ganhar os cavaleiros de São João. Acabaram de vir. Sociedades. Deixa eu ver. Ele tem... Que religião? É budista também? Não é hinduísta. Será que eu posso chamar os santos lá? Tá, eu posso mandar meus aliados a fazer as coisas? Deixa eu ver. Eu não tenho karma suficiente pra contratar a ordem budista. Da hora a vida. Da hora a vida. Tem mais gente ali. Deixa os caras virem. Deixa eles sofrerem um pouco com atrito. 10k eu acho que sofre. Tá, tá vindo aqui uma treta. Estou sentindo uma treta. O cara do meio. Ele... Mestre do flanco... Cara, narrow flank. É, é bom pra batalhas defensivas. Tá dizendo isso. Então, beleza. Eu vou acreditar. Ele também é líder de infantaria pesada. Aqui tem um pouco mais de infantaria pesada, né? Então, vamos lá. Nero flanco. Esse cara vem pra cá. No centro, eu gostaria de ter um expert das montanhas. Isso aqui é importante, porque a gente tá na montanha. E eu gostaria também de ter... Cadê? O guerreiro do inverno não tem. Então, vai o cara aqui que é bom de flanquear. Certo? Vamos ver o que vai dar dessa treta. Vamos ver se eu mando a retina ali também pra ajudar. E quando ele chega? Opa. Chegou. Estamos na defensiva e temos mais tropas. Certo? Vamos ver. Tá quebrando aqui, ó. Tanto dele já tá quebrando aqui também. É, vamos ver. Ó, quebrou todos os flanques. Tá um pouco na defensiva, pessoal. E exterminando aí os exércitos deles. Exércitos inimigos estão aqui. Eles estão em guerra com mais de uma pessoa ou não? Eles estão defendendo contra mim. E defendendo contra o outro aqui também. Que tá querendo fazer o outro pagar tributo. Então, beleza. Aham. Vem vocês pra cá. Vem vocês pra cá. A gente vai tomar aí algumas províncias no contra-ataque. Enquanto os inimigos fogem. Se eles virem pra cima, a gente junta tudo de novo. Você quer casar? Cortier. E esse maluco? O príncipe de Shia. Cortier. Se tem interesse, então dane-se. Casa aí localmente com alguém. Pronto. Certo? Continua fazendo os sigis. Já tá 17%. Boa. Vamos comer os caras ali. E as tretas, ó. Tão fazendo umas tretas maquiavélicas ali. De 12 mil soldados. Espero que eles terminem logo pra poder focar aqui na minha guerra. Retinol. Vou deixar de fora, né? Se precisar tretar, depois eu boto. Duas crianças sem foco na vida. Meu sobrinho. Meu sobrinho. Que é um carinha feliz. Você tá focando aqui, né? Apesar de que não. Porque um grande bônus vem do budismo. 4. Certo? Então, tecnicamente, você é 5. Você também poderia ser isso aqui. Você tem um clã no meu reino. É, vai. Você tem talento pra... Pra educação religiosa. Então, continua. E o outro, quem que era? Eu! Beleza. Eu ganhei aqui, ó. Talentos bons para uma educação militar. Então, vamos fazer esse negócio. Lá, fião. Prende aí. Descorajar os caras de entrarem em facção. Boa. Tentar lembrar aí que eles são meus vassalos. Very good. E vamos continuar. O quezinho tá rolando? Ó. A treta ali não tem nada a ver com eles. Bom que eles estão se matando ali. Parece que meu vassalo tomou pau pro reino. Ah, o cara também vai atacar um reino, né? Meu imbecil. Tem algumas clãs aqui, por exemplo, raja, não sei o que. Quem que é aquele raja? Podia pegar esse negócio inteiro. Hum. Ah, ele é um cara independente aqui, né? Podia comer aquele negócio inteiro. Interessante. Interessante. Mas beleza. Vamos tributar esses caras aqui. Vamos roubar ele diariamente. Ó, 22%. Já começou a pegar. Ações especiais. Eu sempre esqueço de botar o foco da coroa. Por enquanto, eu acho que eu vou botar ela aqui. Certo? Mais pra frente, eu vejo se eu mudo pra minha nova capital, que vai ser... ali. Inclusive, tá pilhada. Da hora, vida. Vou precisar também de um castelo. Terei que construir um castelo pra botar a capital dentro. Mas é meio caro, 800. E aí, a gente tem que fazer os opereitos no castelo. Pra castelo valer a pena, né? É melhor esperar umas gerações aí antes de fazer essa manobra. Ah, com... Ah, você... A minha meia-irmã já pode casar ali. Não. Você já pode escolher livremente a educação religiosa. Beleza. Oi. Ô, Nucco. Posso mandar? Deixa eu ver. Não posso mandar o Nucco, porque eu já mandei, né? Imperador gosta de dinheiro. Eu teria que mandar 900 e pouco pra ele. É. É um investimento caro, mas talvez valha a pena manter o Imperador aí do nosso lado. Deixa eu ver. Tá vendo uns exércitos lá? 4 mil. Se juntar 4 mil, a gente junta os dois aqui e dá um pau neles. Não tem problema, não. Eu deixo de ser willful e viro bravo. Boa. Bravo é uma qualidade boa pra quem quer ter formação militar. Tá vindo dos exércitos, pessoal. Deixa eu deixar minha retina ali no meio. 33% positivo. Opa, opa. Quando que vai chegar? 9 de dezembro. Fica 18. Vai chegar primeiro um exército pequeno. Depois a gente junta tudo ali. Inclusive... Inclusive... Deixa eu ver. Expert das montanhas. Eu queria ter também um Seed Expert, mas tudo bem. E você do meio aqui, o Nildin. É bom de defesa e defesa moral. Beleza? Tá juntando os exércitos doidos. Chegou. Agora ele vai se comprometer a levar tudo. Enquanto eu também faço o mesmo. Chegou os dois quase que ao mesmo tempo. E a treta, como é que tá? Vermelhinho, né? Estão atacando. Deixa eu ver. O meu é de baixo. Aqui o centro apanhou. Mas ali no canto vai quebrar o flanco. Ó, quebrou. Caramba. Tá muito, muito pau a pau. Para! Sai daqui! Ganhei! 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 Eu tô sem moral nem pra cagar. Puta merda. Esse exército do Palakindon aqui vai me quebrar as pernas, cara. Não tem nem como eu fugir a tempo. Não esperava isso. 96%. Tá vindo um reforço ali, mas... Que que é isso aqui? Ah... Tá. Um grande filósofo pra melhorar a cultura no país. Ok. Chegou. Estou numa defensiva. Mas a moral estava uma bosta. Deixa eu ver. Assim, se a gente tivesse de igual pra igual, ganhava. Fácil. Mas não estava. Nunca esteve. Opa! Quebrou. Espera aí, meus filósofos quebrou tudo. Seguinte, vaza. Sumi. Ah! Eles destruíram o meu exército inteiro. Como? Mano do céu, eu tô sem exército. Tem que esperar. Dá uma puta replenishment. Pode ser que os exércitos aliados também consigam fazer alguma coisa. Não sei. Não sei, não sei, não sei. Tem aí alguns exércitos que podem ser que façam alguma coisa. E agora ele tá querendo dar mais poder para o conselho. Porque eu enfraqueci muito. Então ele me deu um ultimato. Fala, ah, você perdeu as tropas? Beleza, eu tenho duas vezes mais tropas que você. Vamos fazer um negócio aí. Eu posso falar. Tá, não tenho escolha. Eu vou falar aqui, ok. O conselho vai ter um pouco mais de poder. O conselho agora tem poder para fazer decisões. E eu posso ter também um conselheiro. Conselheiro? Esse aqui é 12 e 13. Ele é melhor que alguém? Ele é melhor que esse cara. Aqui. Aqui. Ele é um de 18 ali. Ele é 13 de Spymaster. Tá, vai. Fique aqui. Spymaster, deixa eu ver. Não tem mais nenhum cara importante. Vou pegar então um conselheiro que só vai para a minha cara. Alguém que gosta bastante de mim. Opinião. Por exemplo. Tem vários aqui. E tem alguém que gosta de mim e que é tipo meu parente? Que não, né? Tá, fica tu aí. Aham. Comandante sobrando. Você, o conselheiro, vai voltar a ser o comandante. E esse aqui, ó. Líder Inspirador. Esse aqui é legal. Espera aí. Vamos deixar juntar um pouco mais de tropa. Tem uma outra aqui, ó. Um outro exército querendo formar, ó. A sucessão de Gavelkind. Esse aí também é zoado. É mais zoado que conselho, né? Então vamos ver se eu espero. Tem mais de too big. Preciso me livrar de um pouco. O que é isso aqui? Meu Spymaster foi morto porque ele estava investigando um plot e liberou outro vassalo poderoso? Não. Seguinte, vou botar esse aqui, um 20 de Spymaster. e vou dar um presente pra ele também, ó. Ele me ama. Espero que ele não invente nada, né? Vamos ver se eu posso fazer alguma aliança com alguém. Esse aqui é do Kagan que já é meu aliado, né? É um pago de inogressão. Chama. Aliança. Chega aí, Kagan da Pumânia. Tá maluco? Beleza. E chama pra guerra. Sei que você tá o culpado ali, mas... Por favor, faça suas coisas aí. Ok. Cara, não acredito que eles destruíram completamente o meu exército. e FDP-tagem. Hum. Tem mais de muito grande. Ele também tá me ferrando esse negócio aí. Tá me comendo o tamanho de tropas. Talvez quando eu crescer isso suma mais até lá. Eu quero me livrar da minha demésia. Paz branca? Se eu desse uma paz branca daria quanto? Paz branca. Só perco o centro de prestígio. Ninguém ganha, ninguém perde. Eu não tenho que pagar a indenização. Hum. Teoria, a gente tem poder de fogo pra vencer. Certo? Tem uns carinhas ali 1800. E tem os meus aliados que inclusive sabe-se lá o que eles estão fazendo. Fazendo agressão. Yes. Quebrou tudo, né? Que bosta. Foi uma morte aí que rolou que quebrou tudo. Não é possível. armar alianças de novo. Que engraçado, mas ele está casado aqui com a minha irmã. Por que que está quebrando essas alianças e removendo eles da guerra, né? Certo? Couch Arms de novo. Pô, já tem um monte de gente aqui. tem dois Kagan. Tem o cara de Shia ali em cima. Agora tem esse maluco, não tem? Tem, tem esse maluco aí também. O cara lá com cara de paisagem que inclusive parece que não está aparecendo aqui. E é, sei lá. Quantos tropas eu já posso levantar? Quatro mil. Quatro mil já dá para dar um pauzinho naqueles caras ali. Vamos juntar aí. chamar outros tribais, mas não dá. Aliados na guerra. Eu gostaria que vocês caçassem tropas inimigas, se possível. Vai dar uma treta ali com quem? O que vai tretar? Bebeu? Que bestas? Tá, tá juntando uma galera que tá querendo ver tretar ali. Quem que é? Sério? 700 carinhas estão querendo tretar ali? Olha lá, líder e inspirador. Onde é que está? Tem esse cara aqui é da defesa, que já está ali. Tem o cara das montanhas e tem o cara do flanco. Certo? Vamos fazer aqui a defesa. Cara, ele vai mesmo. Doidão. Minha dúvida, o carinha pulou ali no meio e vai morrer. Tá, né? Criança sem foco, você tem todo o direito escolher todas as educações religiosas que você quiser. Chegou mais um grupo aqui, ó. Mas, por incrível que pareça, conta como você fez aqui. Song Empire ganhou uma guerra contra o reino e não fala. Ele ainda está em guerra comigo, tá? Estou cansado de ser xingado e bulinado. Meu torno monitor, não sei o que. Eu posso brigar com ele, ganho dois de Marshall e eu viro o rival do carinha. Ou ganho diplomacia e learning, ignorando ele. Marshall, véi, dá um couro nesse maluco que bulinha a cabeça do meu ovo. Cabeça do meu ovo? Tem cabeça? Não sei, mas é. Mas é. Vamos ver. Está vindo mais um grupo ali. Estou com medo que eles façam de novo aquelas sinarigas. Por favor, vença essa batalha. Bota os caras para correr. Cara, é difícil. Cara, detenha, gente. Tem condição de vencer, né? Se eu e os meus amigos ali te tomarem vergonha na cara. Sultão aqui, ó. Sultão da coisinha. Qual que é o símbolo dele? Esse aqui, ó. O Sultão está vencendo a Guerra Santa contra ele. Apesar dos pesares. Eu acho que ele não está conseguindo fazer uma ofensiva. Certo? E os caras ali, eu acho que eles vão fazer um... um ataque aqui. E muito possivelmente vão sofrer atletas. Vou deixar eles virem aqui, então, conhecer o Inverno Tibetano. Tá, eles começaram a vazar um sija ali com oito mil tropas. Como que tá? Não tá no inverno, está em julho. É. Vou esperar um pouco aí pra invernar o negócio. Mas enquanto eles estão ali, eu vou tentar fazer um ataque aqui. Criança sem foco. Passa aí. Aplicação, deixa eu ver. Rola ou não rola? Essa aliança aqui. Uma agressão. Pior ainda. Caiu a opinião. Vixe! Zelote. Hum! Tá foda, hein? Tá. Eu vou virar brownie. Boa. Ou seja, eu virei parrudo, meio musculoso, meio grande, sei lá. Coisa do tipo. Beleza. Botou os caras pra correr. Continua fazendo o negócio aqui. Se eles estão comendo ali, a gente tá comendo aqui. A gente vai dividir aí as comilanças. Deixa eu ver também se eu divido. Faço dois sijas enquanto ele faz um. E vamos ver se vai chegar o inverno aí. Novembro. Talvez o inverno coma um pouco das tropas dele, hein? Tem aqui uma princesa que... Bom, dane-se. Não sabe, mas vai estudar esse negócio, inclusive. Guardião seu. Legião máxima. Beleza. Aí, ó. Começou, começou. Tá invernando, tá invernando. Isso aqui. Tem um carinha aqui, ó. Vou tentar pedir educadamente pra sair das facções. Mardito. Por isso que eu botei ali no conselho ainda, hein? Tá, ainda tá zoado. Tá bem zoado. Tá, eu virei rival do moleque. Dane-se. Coisa de... de moleque, de criança. Eles estão pegando uma terra ali, a gente tá pegando duas. Inclusive, logo um mais... Vai dar merda, vai dar merda. Beleza, já pegou ali. É o seguinte. Vamos pra cá, vamos pra lá e vamos sair dessas terras. que eles que me sigam. Nova tecnologia. Organização militar. Por que não? Organiza, mas tá pouco. Com nível 4, pessoal, já posso invadir pagãos. Por exemplo, tem uma... uma tribo pagão, uma religião pagã que tá aqui na região que às vezes me dá dor de cabeça. E aí a gente pode se livrar dela. Inclusive, ela não, as culturas em geral são dessas tribos pagãs. Isso aqui. Esse cara aqui tá querendo fazer um plot pra fabricar uma play no maluco ali. Eu vou manter a informação porque o maluco ali é meu irmão e ele tá meio sendo zero ela comigo. Hum? Deixa eu ver se... Cara, essa zoeira aqui não tá indo muito bem, não. Quer saber? Dane-se o cara apelhando. Vamos lá pegar os caras lá de baixo e vamos ver se os caras vão fazer alguma coisa. Tá tendo uma facção de poder grande que vai ver o card de sucesso que é uma péssima sucessão. É a pior do jogo. Fizeram aliança, né? O cara preso e meu irmão que não vai com a minha cara. Deixa eu ver se eu me livro disso aqui. Eu acabei de herdar um negócio desse cara. Que negócio que é esse? Era... Kurang um castelo. Que bom, cara. Eu tô querendo fazer um castelo aqui e já ganhei um. Agora eu posso fazer um templo. Que bom, cara. Quer dizer, eu posso deixar o templo com outra pessoa. Por exemplo, sei lá, um familiar mais distante que eu não quero que tenha poder. Deixa eu ver se tem um familiar aqui. Serdeiro aqui, por exemplo, meu irmão. Meu irmão é bom do flanco. Ele é meio maluco, mas ele é bom do flanco e tal. Ele tem... Oi, tal. Ele tem play no meu reino. E... Olha, cara. Você vai sair da linha de sucesso. de sucesso, então. Posso ou não posso? Hum, o conselho não está permitindo porque tem duas cadeiras vazias. Eu tenho que encontrar um conselheiro que poderia ser meu próprio irmão. Só que eu não sei se ele vai votar a favor de colocar ele mesmo num lugar que desqualifica ele de sucessão. E... Marechal. Eu tenho alguém poderoso que está faltando poltrona aqui? Não tenho. Então, Marechal, dessa vez, por incrível que pareça, vai ser alguém competente. Vai ser tu aqui, cara. Você vai treinando meus generais para eles ganharem habilidades novas e eu preciso de mais generais. Então... Vai tu. Deixa eu ver se eu contrato uma galera procurar todos os homens casados, tanto faz. Que não sejam rulers no meu alcance diplomático, no meu grupo religioso e o resto provavelmente não viria. Vai, vai, todos. Qualquer grupo religioso e todos os melhores generais. Esse cara aqui, por exemplo, viria por quinzão. e vamos fazer um arrastão, vamos fazer um tratamento aqui em massa. Aproveitei também e chamei algumas mulheres bonitas e fortes e ágeis e geniais. Eu não sei se eu achei geniais, mas também essa que eu encontrei ali que tinham qualidades boas, certo? Tem um grupo aqui que já está perdendo um pouco de força. Deixa eu ver se eu faço aqui umas joeiras enquanto eles vêm. Está vindo uma galera. Ó, vem mais, vem mais está pouco. Vamos comandar aqui os comandantes. Deixa eu ver, tem alguém aqui que tem uma habilidade especial da hora? Você é do flanco, né meu filho? Então, chega aí. Você não tem muito marcha, mas é do flanco. E você é do centro. Opa, isso aqui é muito bom, cara. Se eu tiver um flanco bom e um centro bom, a gente já está meio que garantido aqui. O número de marcha é mais relevante para a escolha de habilidades boas. Às vezes aqui dá mais 20% nas montanhas. é tudo montanha também, então vale a pena usar ele, apesar de não ser o flancoso. Isso aqui também 20% de montanha. Hum. Leader direto, tem o do flanco aqui 20% quando está flanqueando. Tá, vai. Montanha é todo canto. Opa. Opa! Que delícia, meus inimigos estão sofrendo agora um pouco. Sabe? Com uma pequena rebelião, então eu não sei se ele vai poder dar muita atenção para essa zona aqui não. Aquilo lá é montanha também? Isso. Vamos lá dar um pau neles. Opa, opa. Eles vão vir para cima, agora não vão. Deixa eu sofrer um pouco aí que está chegando o inverno. Ué, você não queria ficar aí? Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Opa! Aí, parou. vou tentar ficar enchendo o saco deles para ver o que eles decidem, para eles sofrerem com o inverno. Fica aí, mano, você não está querendo? Você não era o fodão do Sige? Então, cara, você não era o fodão do Sige? O que é isso aqui? O nobre visitando Sáquia está falando aí sobre a sua grana e não sei o que, não sei o que. E está todo mundo de saco cheio. Posso fazer uma reclamação formal. ou ignorar os meus curtires. Ganhar prestígio com isso? E o Kagan talvez não goste, dane-se. Tá, aparentemente Saki acabou de prosperar de novo, boa. Deixa aí, o cara está querendo sair. Não, agora, agora deixa ele sair. Agora deixa ele sair porque acabou o atrito. Regência acabou, eu consegui minha educação, estrategista brilhante, boa! Boa, boa, boa! O que é isso aqui? Deixa eu ser brooding e viro moderado ou perco brooding e viro justo? A última educação do meu mentor. Justo me dar stewardship, learning, vassa a opinião. isso aqui é muito bom. Isso aqui é uma virtude, stewardship, short. Tá, vou pegar esse aqui que justo é um atributo secular bom e o outro funciona mais para ser religioso. O que é isso aqui? Tá, quando eu voltei para a minha casa, meu quarto, eu encontrei uma cópia do Tao Te Ching que é o livro sagrado dos taoístas. Então, no começo eu pensei que alguém tinha deixado lá para me culpar, para armar um crime para cima de mim. Mas eu notei que tinha uma nota ali e estava dizendo eu acho que você vai achar isso aqui interessante. Assinado um amigo. Então, eu posso começar a ler. Opa, estão querendo me recrutar para a minha própria horda que eu fiz com meu pai? Vamos lá, então eu posso virar paranoico ou não? Intrigante, vamos ler um pouco. Ah, então eu vou começar a trabalhar pessoal para entrar na horda taoísta mais uma vez. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição e por enquanto é só. Valeu. Falou.